Marta e Elson são daqueles pais que acompanham o dia a dia dos filhos na escola. Para eles a família tem papel fundamental no processo educacional. Olhar o caderno, agenda, né, muitas vezes, ver a bolsa, como é que tal, né, se não tem, como é que tal, andar dos coleguinhas no colégio deles, né, as tarefas, os professores, se estão acompanhando, o celular não acompanha. O pai também tem que fazer muita presença também na escola, porque escola e família é uma junção. A gente tem que estar sempre junto, de braços dados, unidos, abraçado, é como se fosse abraçar uma causa. Educação para formar e transformar. Escola pública com qualidade no ensino, segurança e conforto é um desejo coletivo. Há nove anos, Lucas Vinícius estuda nesta escola, no bairro do Cristo Redentor. O futuro jornalista está satisfeito com a segunda casa, que passou dez meses em reforma, funcionando de forma improvisada. Teve até um dia que eu fui para casa doente. Eu tenho alergia à poeira e aí eu fui doente para casa. A rede municipal é composta por 97 escolas e 83 creches, sendo 16 de tempo integral. São 4.200 professores e mais de 60 mil alunos. Em 2015, o índice de evasão escolar foi de 14%. A candidata a prefeita de João Pessoa pelo PSB apresenta uma solução para este problema. É preciso fazer com que o aluno passe a sonhar e ser persuadido por sua escola. É preciso que o material escolar, o fardamento, chegue no primeiro dia de aula. É preciso que a gente construa oportunidades outras. Implementaremos em João Pessoa grandes polos de línguas estrangeiras para que esses alunos encontrem possibilidades e alternativas de se realizarem como pessoa. Para o petista Charlton Machado, é preciso ir além. É radical o analfabetismo adulto. Fazer todo o investimento para que possamos formar a criança na idade certa. Investir na tecnologia da educação. A cidade conectada tem que estar dentro da escola, uma escola conectada. Investir na educação de jovens e adultos, também pensando na empregabilidade e a formação para o trabalho. Investir para que nós tenhamos parcerias para a educação integral, garantindo aquilo que é fundamental, que é nenhuma criança fora da escola com condições de estudo e trabalho. Victor Hugo, do pessoal, garante. Só tem uma saída. Eu vou ter que botar a escola de tempo integral. Se nós tivéssemos feito isso lá atrás, eu acho que as gerações hoje nós estaríamos em outro patamar. Mas nada do que começar. E nós vamos começar, sim, com uma programação, um projeto de médio e longo prazo para que todas as escolas sejam por tempo integral. Porque hoje, das 94 escolas do município, apenas 14 são. É um absurdo. É muito pouco para as gestões que vêm aí há mais de 10 anos, com 15 anos, e não conseguem resolver um problema que é simples de ser resolvido. Basta ter vontade política. O prefeito Luciano Cartacho apresentou uma novidade. Caso seja reeleito. Nós já ampliamos de 12 para 21 escolas em tempo integral na nossa cidade. Além da presença dos alunos em sala de aula, que nós duplicamos. E o mais importante não é só o estudo em si, mas a oportunidade das crianças poderem praticar esporte, ter acesso à cultura e ao lazer. As aulas de robótica acontecem hoje em 100% das escolas da rede municipal. Portanto, nós vamos ampliar cada vez mais as escolas em tempo integral, como também estamos construindo aqui em João Pessoa, no Alto Mateus, a primeira escola bilíngue do Nordeste.